A CIDADE NO BRASIL Como posso sonhar, sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu pranço, vou querer me matar. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Minha viola vai pro fundo do baú, não haverá mais ilusão, quero esquecer ela não deixa, alguém que só me fez em gratidão. Mas que nada sai da minha frente que eu quero passar, esse samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tu. Mas que nada, um samba como um som legal, você não vai querer que eu chegue no final. Não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça. A chuva tá caindo, vem quando a chuva começa, se acaba perdendo a cabeça. Não saia do meu lado, segura de ter uma olhada e volta embora, a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente ao viver. Venha, beija, beija, seja, seja o que Deus quiser. A gente se envolve, se envolve, se envolve, se afara na porta da igreja. A gente tem olhos de peixe e mora, chuva, suave e cerveja A gente tem olhos de peixe e mora, chuva, suave e cerveja A gente tem olhos de peixe e mora, chuva, suave e cerveja A gente tem olhos de peixe e mora, chuva, suave e cerveja